Estudantes da Fundabem participaram da ação na área de preservação permanente, onde está sendo construído o novo complexo agroindustrial da Cooper Tradição. A ação alusiva ao Dia da Árvore envolveu cooperados, funcionários e convidados. O caso da Fundabem. Além da participação pelo Mãe Ambiente, das crianças também participarem na sociedade. Daqui a uns anos eles vão passar aqui, então vão ver que eles que fizeram esse plantio dessa árvore, tem algumas que é frutíferas, então é muito importante e a gente ficou muito feliz com esse convite. A Giovana Cristina tem 10 anos, valoriza o meio ambiente, apoia ações como essa. Acompanhe o porquê. Elas purificam o oxigênio e também elas podem alimentar os animais que não podem comer outros animais. Tipo, tem árvores que dão frutos, outras árvores que dão purificação do ar. Eu estou participando desse projeto de plantar árvore, porque eu gosto das árvores, porque sem elas a gente não teria oxigênio limpo. Milhares de mudas nativas para dar conta da demanda do projeto idealizado neste ano pela cooperativa. Estivemos fazendo o plantio de mais de 5.500 mudas de árvores. Essas árvores foram destinadas às nossas áreas de preservação permanente, foram distribuídas 4 mil árvores a alunos de escolas, bem como também entrega de árvore aos nossos cooperados. Uma parceria entre a cooperativa e o Instituto Água e Terra para concretizar a ação. Nós fizemos um projeto muito bonito da gente ajudar a reconstituir o IAT. E nós fizemos nesses dois anos, investimos muito dinheiro lá, mais de 250 mil reais. A cooperativa investiu e hoje é um fruto do que nós fizemos, não só para a cooperativa. Dia 21 de setembro, o Dia da Árvore, data que chama a atenção para o desmatamento. Uma reflexão e a importância da conservação desse recurso. O Dia da Árvore é um momento importante da gente ter uma reflexão. Estamos tendo muitos problemas no mundo inteiro, né? Então, cada dia é muito importante que a gente tenha um pouquinho de dedicação do nosso tempo para poder reflorestar, voltar a ter as normativas que tínhamos antigamente. Então, com isso, é um dia muito especial.